Vamos! Vamos lá. Vamos sair dela. Estamos saindo. Vamos lá. De Ferreira, Alan Salles. Vamos começar nossas aulas de violão. Vamos nessa. Vamos ver o que você espera, o que você acha que pode agregar aí no seu negócio. Pode agregar. Pode agregar valor, status, camarote. É... Eu tô com o plano de dar uma nova roupagem na banda, né? Nesse começo de ano. E a gente não quer perder o estilo, tipo, a gente já tá mudando algumas coisas de repertório, mas sem perder o estilo. Mas o que é que eu queria fazer? Voltar a tocar. E voltar a tocar no show, entendeu? 4, 5 anos atrás, fazer gig no Basin, na lanchonagem, tocando 3 horas. Ah, e você fazia mesmo, você? Fazia. E o que você sente que tá faltando? Não, aí eu parei, faz uns 4 anos. Depois que eu comecei a cantar na noite nessa coisa de banda, e muito movimento, eu parei de tocar. Mas você já caminhando aqui sem ler a cifra, quando erra pode já pula pro certo, já tem uma facilidade grande com essa história aí, né? É, tipo, eu sei mais coisas do que consigo pôr em prática. Com as unhas não tem problema, né? Você tem a unha curta aí. Não, eu cortei agora. Mas foi um momento de decisão mesmo, viu? É, né? Minha unha, se eu deixar um pouquinho, ela já atrapalha, tem que ser no topo mesmo. É porque nunca pra uma menina vai fazer isso que a gente faz aqui, né? A mão direita um pouco grande, a mão esquerda curta, né? É, é muito difícil. A minha é mais ou menos isso. Você deixa rolar mesmo. É, essa é um pouquinho maior. Porque na direita não atrapalha, até ajuda um pouco. Essa aqui é pra caçar a cabeça do namorado. Ah, vou tocar o Vilarejo, que é o Mamãe dos Amores. Eu preciso cantar? Pode ser, se quiser. Uma etapa, né? Há um trilarejo ali, onde areja um vento bom. Na garanga, que distância, é o horizonte e trepa no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Vida de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, frutas em qualquer quintal, pretos, papos, brilhos fortes, sonhos semeando um mundo real. Toda a gente cabe e vá, Palestina e Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas, para a sorte não parem. Todas as mesas estão flores enfrentando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem verdadeiro amor para quando você for. que 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 você for. Essa música aí você fez um ritmozinho ternário, né? Você sabe disso, eu fiz assim, porque a gente chama ternário dobrado, né? Mas assim, eu sempre, eu primeiro faço a coisa e depois é que eu tomo consciência, entendeu? Eu não sei se é pela minha escola também, a minha escola entre aspas, né? Porque tipo, eu vim dessa coisa de fazer tudo pelo ouvido, então eu comecei a aprender a tocar por revistinha e pegava música de ouvido, muitas vezes sentei dando play e pause, play e pause pra apagar. Se todo mundo fizesse isso, seria melhor. E os nomes dos acordes, você sabe o que você tá fazendo, você faz aqui nos dedos e não sabe o nome? Não, eu ainda sei um bocado. Sei todos os que eu usei nessa música, eu sei. Você sabe? Faço em menor, com sétima, com sétima, com sétima e nona. É... peraí, mi diminui. Isso. Beleza, né? Sem menor. Sem problema. Pronto. Massa. É... vamos dar uma passada nos ritmos, então. Pronto. Na aula 4 seria um bolero, meio toada, é um ritmo meio diferente. Esse ritmo é interessante, porque tem o dedão separado. Esse polegar separado ele já quebra se você tiver com palheta. Por isso que a aula do violão com nylon é legal sem palheta. Faz com o polegar, você usa o polegar pra fazer o ritmo. Isso. Quando você tiver dificuldade de fazer um ritmo novo, é cantar ele, né? Usa tum pro polegar. Tchacá, pum cá, tchá. Pum, tchacá, pum cá. Isso que é uma partição, né? É, já era. Se a música tiver na sua cabeça, ela sai no meu não. Tu sabe que quando eu uso isso pra fazer, ou quando eu aprendo com isso, com algum tipo de sílaba ou enfim... Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Peraí. É isso mesmo, né? Isso. Bota no C. Bota no C. Isso. É isso não, né? Aquele Mi que fica. Beleza. Na verdade, um raciocínio musical, ele é menos lógico, ele é mais de sentir que ela voltou, que ela foi. Você entende o que quer dizer? Você tava num acorde e foi pro outro, aí você sente que ela voltou porque tava. Tipo... Estuda. Volta. Bota. 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 Aí vai de novo. Ela não foi pra frente, foi pra trás. Tem um sentimento assim, né? Aí vai pra frente. Pra frente de novo. Agora pra trás de novo. Entendeu? Aí passa um trator. Gigante. Nossa! Eu tenho muita dificuldade com o Mindin. Normal. Todos temos, é. É o menos, é o que a gente controla menos, assim. Até pra fazer as coisas, né? Esse indicador é o mais esperto, faz tudo. O dedinho é o mais grupinho, né? Meu filho vai ficar treinando no Mindin desde cedo. É. A gente vai entender essa parte de novo. Algum problema com esses acordes aí? Não. Esses aí eu sei tudinho, ó. Então vai lá. Não, peraí, peraí. Menos esse aqui, ó. É. 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 Dois mochas, do antigo, das moças, de mochas, do amor Te faço um filho, eu te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Eu não me aguento, eu sinto, eu não me aguento, eu não me aguento Digo amor, amigo, encontro amigo Eu, antes de começar a tocar na noite, eu ainda vinha com os resquícios do barzinho, né? Aí eu comecei pra umas orações, não tinha ninguém pra tocar nas orações Bicho, era esquema, aquela galera assim, any note, sabe? Qualquer nota, mas... Mas não ia pra lá e sabia nem que música era A pessoa só fazia ser maravilhoso Beleza, vai, simbora E cara, tipo assim, era uma besteira, e lógico que saiam muitas cagadas Mas, bicho, pro antigo era um exercício Nossa, acredito É incrível, tem coisas que você se mete e você fala Pô, graças a Deus que eu arranhei isso Não tem uma cifra pra você ver Você tem que se basear na voz do cara Ele canta uma hora no tom, outra hora ele se empolga e canta no outro Ou às vezes no meio da música ele grita lá Ah, cara, você mudou de tom, né, baita? Tá bom, mano? Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Quando você me acostumava a brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Estou fazendo muito por amor Agora eu vou curtir a vida Ai, meu choro, liga e torna Beijo de novo Me mede socorro Tchau